No futebol feminino vamos ter um exclusivo com Mariana Cabral, treinadora e coordenadora do futebol de formação das Lioas. Desfrute! Podem ver, também para transmitir um bocadinho daquilo que são os valores do Sporting, colocamos aqui alguns recortes de algumas notícias que saíram no jornal Sporting ou noutras notícias que saíram noutros jornais desportivos. Então aqui temos duas das imagens dos nossos quadros de mérito, uma no primeiro período e uma no segundo período, em que aqui no canto inferior direito colocamos sempre uma mensagem elisiva na altura aos nossos capitães de equipa, neste caso o Adreno de Silva e o Rui Patrício. Nesta época foi quando o clube iniciou o futebol feminino e já incluímos também os atletas do futebol feminino neste nosso quadro de mérito. Fazem parte do futebol de formação e é justo que também façam parte do quadro de mérito. Tela Espetador Sporting TV, bem-vindo a mais uma entrevista em exclusivo. Conosco hoje temos Mariana Cabral, treinadora das júniores do futebol feminino do Sporting Clube Portugal, também de um novo projeto que incorpora a equipa B das Leoas e também é a coordenadora de todo o futebol de formação do futebol feminino. Mariana, o futebol ainda é um desporto só para homens? Não, claro que não. Nós aqui em Portugal temos tido um crescimento muito, muito forte do futebol feminino e isso deve-se também muito, graças ao Sporting, que teve aqui uma aposta muito forte no futebol feminino há três anos. Este é o nosso terceiro ano, futebol feminino sénior e futebol feminino de formação. E realmente o futebol feminino em futebol tem crescido muito, graças a esta aposta do nosso clube. Como é que começou a paixão pelo futebol? Eu nem sei dizer bem quando, mas desde muito nova. O meu pai era jogador em nível regional e eu sempre gostei muito de futebol. Ele levava-me para os jogos, eu ia com ele e jogava. Curiosamente, primeiro fui federada em ténis e não em futebol, só comecei no futebol mais tarde. Mas a partir do momento em que comecei, continuei sempre como jogadora. Jogava primeiro em São Miguel, porque eu sou dos Açores, depois passei para Lisboa, vim estudar para cá, continuei a jogar. Joguei durante alguns anos e joguei ao mais alto nível no primeiro de dezembro, que era então o campeão, jogámos na Liga dos Campeões e ganhámos o campeonato, a taça. E mesmo assim, sendo na altura a melhor equipa, é do dia para a noite. As diferenças em relação ao futebol feminino de hoje é completamente diferente. A única coisa que não é diferente é a paixão. Seja futebol masculino ou futebol feminino, a paixão pelo futebol é a mesma. Não interessa o género, porque quem joga e quem treina e quem gosta de futebol, gosta de futebol, seja qual for o futebol. Falou e abordou essa questão da diferença entre o futebol da sua altura e o praticado atualmente, mas quais são em específico as grandes diferenças? As grandes diferenças têm a ver com as condições de treino e de trabalho que existem agora. As condições de treino eram muito reduzidas. Nós treinávamos às nove da noite. Às vezes acabávamos o treino quase à meia-noite, dependia. Não tínhamos propriamente um salário, apenas ajudas de custo. Portanto, é uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que existe agora. Agora temos equipas profissionais a nível sénior. Portanto, as jogadoras portuguesas, que já tinham qualidade antigamente, agora, têm também essa qualidade, mas têm condições para pôr em prática o seu talento e para se desenvolverem a todos os níveis. Obviamente, uma jogadora que seja profissional tem, em teoria, um rendimento diferente de uma jogadora que é amadora. Portanto, estamos a falar de condições de treino completamente diferentes e de trabalho e de dedicação ao desporto, digamos assim. Mesmo para as próprias equipas técnicas também, é uma realidade completamente diferente. E nós, na formação, também sentimos isso, porque na altura em que eu era jogadora, a formação era um bocadinho negligenciada. Não havia tanto interesse, não havia muitas equipas, havia poucas miúdas. E agora não, agora temos condições ótimas aqui no Sporting também, obviamente. Muitas equipas de formação, muitos espaços bons de treino, muitas pessoas competentes a liderar a formação. E, portanto, isto tudo é um grande avanço em relação ao que havia no meu tempo, que se calhar foi há 6, 7 anos, mas parece que foi há 60 ou 70 anos, pela diferença que é agora. Como é que depois começou a paixão pela carreira de treinadora? Pois, eu quando era jogadora, tive uma treinadora que foi a Helena Costa, que hoje em dia é scout do Leintracht Frankfurt. E ela fez-me, na altura, perceber o jogo de forma diferente, porque nós entendemos o jogo de forma diferente na nossa vida, não é? Eu, quando era mais nova, jogava à bola, não jogava a futebol, é diferente. Houve ali uma altura em que comecei a perceber que o jogo era muito mais coletivo e muito mais cognitivo do que outra coisa. Comecei a interessar-me pelo treino, pelos exercícios, do porquê das coisas. E ela, na altura, também encaminhou-me, incentivou-me para esta carreira, achou que eu realmente tinha jeito para isso, digamos assim. E eu comecei a fazer um estágio no 1º de dezembro, onde estava então. E pronto, as coisas foram desenvolvendo a partir daí. E percebi, na altura, que não poderia manter as duas carreiras ao mesmo tempo, não é? Para assim dizer, era difícil estar a jogar e estar a dar treinos. E, portanto, a certa altura, optei por... Comecei a tirar o curso de treinadora, claro. Entretanto, já tirei o 2º nível também. E optei por continuar pela carreira de treinadora, porque, de facto, é algo que me dá muito prazer. Sem jogadora e agora treinadora, é mais difícil ser jogadora do que treinadora? Não tenho comparação nenhuma. Acho que todos os treinadores dizem isto. E é realmente verdade. É muito mais difícil ser treinadora do que ser jogadora. Porque nós, quando somos jogadores, estamos do outro lado. É mais centrada no individual. Não tanto... Claro que também, obviamente, há uma preocupação com a equipa. E queremos que a equipa ganhe. Mas, enquanto com o treinador, tem de estar preocupado com outro tipo de coisas. Mais com a equipa do que com os jogadores individualmente. O treinador, obviamente, tem centenas de preocupações. Não só durante o treino, mas antes do treino, na preparação do treino. Depois do treino, na reflexão sobre o treino. Antes do jogo, na preparação para o jogo. Durante o jogo. Após o jogo, na análise do jogo. Portanto, uma série de coisas que os jogadores ou as jogadoras individualmente não têm. Portanto, são duas funções que não têm nada a ver. São dois mundos completamente diferentes. São dois mundos completamente diferentes, sim. Apesar de ser, obviamente, eu acho benéfico para um treinador ou treinadora ter um background de jogador, de saber como é que é o balneário, como é que se lida com os colegas, quais são as conversas, quais são as reações. Ter esse conhecimento é benéfico para quem é treinador, porque já esteve lá dentro, sabe como é que são as coisas. Há uma sensibilidade, se calhar, um bocadinho diferente que, depois, aliada ao conhecimento, obviamente, sobre o jogo, sobre o treino, pode dar aqui mais um patamar de competência ao treinador. Falamos, já abordámos a questão da evolução do futebol feminino. Em concreto, no Sporting Clube Portugal, existiu uma grande aposta no futebol de formação feminino. Como é que viu a evolução de todo este processo também, o caminho que foi já alcançado no futebol de formação e como é que está o patamar também do futebol de formação nesta altura aqui nas Leuas? O Sporting traçou logo aqui um caminho muito diferente desde o início, desde o primeiro ano do projeto, porque não só criou uma equipa sénior, como criou logo no primeiro ano, que foi, esta é a terceira época, criou logo uma equipa de juniors, uma equipa de juvenis. Portanto, começou logo a apostar de início na formação e, desde então, temos vindo a evoluir com passos seguros, mas com passos certos. Todas as épocas temos dado um passo maior mais à frente. Portanto, tínhamos nessa primeira época essas duas equipas, na segunda época acrescentámos a equipa de infantis, portanto, ficámos com três equipas, e agora, na época atual, acrescentámos a equipa B, que tem uma particularidade de ser, neste momento, conjunta com a equipa de juniors, mas é mais uma equipa, portanto, nós em todas as épocas temos crescido sempre e acho que temos feito um ótimo trabalho pela promoção do futebol feminino em Portugal, porque estamos a falar aqui de dezenas e dezenas de miúdas que todos os anos estão aqui a ser formadas, a crescer, de uma equipa para a outra. Também há algumas já na equipa sénior, a Joana Martins e a Inês Obzuco, e outras que também jogavam connosco e integram agora a equipa sénior, como a Bárbara Marques, a Bruna Costa, Inês Pereira, e, portanto, é um caminho que está a ser traçado, que, obviamente, não é uma coisa que seja fácil a curto prazo, que demora o seu tempo, mas é um caminho que está bem traçado, bem planeado e que, realmente, está a evoluir bem. Sendo este o terceiro ano da reentrada do futebol feminino no Sporting Clube Portugal, nos dois anos transatos, o Sporting foi campeão nacional de júniores de futebol feminino. O que é que sentiu, nesse momento, nessas conquistas do futebol feminino, no seu caso, como treinadora no escalão de júniores? Obviamente, é uma alegria muito grande ser campeã nacional. Naquele dia específico, é marcante, não é? Mas, na verdade, o que nos dá mais prazer, enquanto treinadores de formação, é ver o crescimento das miúdas. É um sentimento um bocadinho diferente do treinador que está numa equipa sénior, porque na equipa sénior, obviamente, é preciso ter rendimento, é preciso ganhar, são coisas diferentes. Na formação, o facto de sermos campeões nacionais, obviamente, é algo que nos deixa felizes, mas o que nos deixa ainda mais felizes do que isso é ver o crescimento das jogadoras, é ver como elas evoluem desde o primeiro mês da época até o último mês da época, as coisas que não faziam e que passam a fazer, ver, sei lá, ver, por exemplo, agora, a Joana Martins foi convocada pela primeira vez para a seleção A nacional. Isso, para mim, foi uma alegria enorme, porque é uma unidade que tem imensa qualidade. Nós temos de ter um plano concreto, temos de saber para onde é que queremos levar as jogadoras, e, sabendo isso, deixando-nos mais contentes ver a evolução delas num clube como o Sporting, jogamos sempre para ganhar, seja em que jogo for, seja com que adversário for, sempre. Nós, quando vamos para um jogo, seja com que adversário for, nós estamos sempre a querer ir buscar a bola à baliza, metê-la no meio do campo e jogar. Nós temos, dentro de nós, de criar motivação e estratégias para nós estarmos sempre focados. Então, nós, em todos os jogos, encaramos os adversários da mesma maneira e sabemos que é assim que nós conseguimos crescer, porque se for diferente, não conseguimos. Isso também é uma forma honesta de encarar o jogo. Sem dúvida. A questão é exatamente esta. Nós temos de ir para os jogos como se o adversário fosse muito forte e nós queremos sempre dar o nosso máximo. É isso que é a honestidade e a verdade desportiva. Não vamos estar aqui a facilitar porque o adversário pode ser pode ser mais não ter um nível tão alto como o nosso. Não se trata disso, obviamente. E nos jogos com equipas masculinas, devido ao quadro competitivo, como é que é essa abordagem quer dos jovens masculinos com as jovens femininas e o contrário? É engraçado porque nós fazemos muitos jogos contra equipas masculinas, normalmente de iniciados e para os rapazes é uma coisa perfeitamente normal, para elas também é uma coisa perfeitamente normal. Quem se calhar até acha mais diferente são os pais que estão por fora e não acontece tanto. Mas depois acaba por ser um jogo obviamente normal. há, claro, diferenças essencialmente na competência física das raparigas e dos rapazes. É diferente, por isso é que nós tendo uma equipa de... é equipa B, mas tendo uma média de idade de 17 anos, jogamos contra iniciados e já é um patamar que já é difícil para elas acompanharem porque os rapazes quando já são mais crescidos em termos físicos têm uma velocidade e uma força que é completamente distinta daquela das raparigas. Mas para isso, isso para nós é bom porque dá-nos jogos mais competitivos e elas têm... vêem que nesses jogos têm sempre de ter um andamento maior, que têm de ter certas estratégias para evitar os duelos porque se calhar fisicamente não vão conseguir competir com eles num duelo, mas então a bola tende a andar mais rápido, temos de pensar mais rápido, temos de fazer aqui uma série de coisas diferentes. Quando não temos a bola, elas realmente têm de ter mais andamento para pressionar, para tentar recuperar a bola porque os rapazes têm uma força física diferente, mesmo na... sei lá, na força com que conseguem meter as bolas aéreas, as nossas ainda têm outro tipo de distâncias. portanto tem de haver aqui uma série de ajustes, mas são sempre... são sempre jogos muito bons e muito competitivos e é ótimo porque assim elas realmente crescem a mais. Aqui é o espaço do nosso posto médico que dá apoio a todas as equipas que desenvolvem as suas tarefas aqui no Pôlei Well, não só ao futebol masculino como também às nossas equipas de futebol feminino da formação. Temos aqui exposto as várias fotografias dos vários técnicos de saúde que colaboram connosco nas atividades de competição, sendo que durante a semana são menos, são 3 a 4 técnicos de saúde que estão permanentemente aqui para dar apoio aos atletas masculinos e femininos da nossa formação. Eu venho uma hora antes do treino, faço os tratamentos a todas as lesionadas e preparo as jogadoras para o treino e depois dou o apoio ao treino. Combino com as atletas uma hora antes, depois até à hora do treino estou sempre aqui na sala de tratamentos com elas e depois descemos lá para os campos e pronto, fico no banco a dar apoio a qualquer lesionada que seja preciso. As raparigas não estranham ser um rapaz a tratar delas. Trato sub-13, sub-17, sub-19. Elas variam um pouco com a santaidade das atletas, por causa do desenvolvimento muscular delas, mas dentro destes escalões de formação por acaso não costumam variar muito. Eu estou sempre nos tranjos, estou sempre presente nos tranjos e depois tenho mais de três pessoas que fazem jogos dos três escalões de formação e eu vou à equipa dele. Nós trabalhamos muito em equipa, eu falo com eles a transmitir-lhes as informações todas as clínicas das atletas e depois cabe-lhes a eles também juntamente comigo decidirmos o que é que devemos fazer, se param totalmente, se não param, se não é no condicionado, se vão ao jogo, se não vão e depois é uma decisão de todos. As raparigas aqui no futebol feminino é muito raro que acharem-se de alguma lesão, até às vezes mais ainda que os rapazes, ou seja, gostam de levar mesmo, se vêm tratar só param mesmo quando não conseguem quase andar. Mariana, como profissão também é jornalista, é mais difícil ou é mais fácil neste caso ser entrevistadora entrevistadora ou é entrevistada? Para mim acho que é mais difícil ser entrevistada do que entrevistadora porque eu gosto muito de entrevistas, gosto muito de fazer entrevistas e gosto muito de prepará-las, tem de certo modo algumas parecências com o trabalho de treinadora, no sentido em que para entrevistar alguém tens de preparar muito bem, analisar muito bem o adversário e saber para onde é que queres ir, controlar a conversa e as perguntas e tudo isso, portanto, eu gosto mais de entrevistar do que ser entrevistada mas pronto, estou a tentar safar-me, está a correr bem? Está a correr muito bem e um dia deste os trocamos de papéis pode ser para perceber se de facto esse gosto por ser entrevistadora também funciona. Como é que começou essa paixão também pelas ciências da comunicação? Começa também um bocadinho pelo meu pai porque o meu pai é jornalista continua ainda a ser e a minha mãe era professora e sempre me incentivou muito a ler também e sempre gostei muito de livros e de escrever e de perceber melhor as coisas e saber porquê e curiosamente o meu pai sempre me disse para eu não ser jornalista que não era uma boa profissão mas eu não seguia esse conselho e pronto foi uma área que sempre me agradou muito e infelizmente é uma área em que eu consigo conciliar estas duas paixões porque tenho jornalismo e escrita e depois sendo jornalista mais focada no desporto consigo ligar aqui a paixão pelo desporto e pelo futebol em particular nestas duas áreas e acho que se complementam e é benéfico até. Música 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 Olá bem-vindos ao Polo EOL eu sou a Beatriz Teixeira sou a treinadora principal da equipa do Sub-13 aqui no Sporting é o escalão mais baixo que nós temos a competir a nossa ideia é estas atletas futuramente integrarem o plantel do Sub-17 Sub-19 equipa B equipa Sénior de Sporting e faz parte tanto minha parte e a seguir a equipa técnica que eu vou apresentar transmitirmos a estas jovens atletas valores importantes no Sporting vou apresentar aqui a minha delegada da equipa Olá eu sou a Sofia Silva sou a delegada da equipa do Futebol Feminino Sub-13 a minha principal função é estabelecer uma ligação entre a equipa técnica e os pais e as jogadoras costumo-me observar todos os treinos vou a todos os treinos e depois qualquer problema que os treinadores tenham ou qualquer situação que seja preciso resolver sou eu que estou lá para resolver por exemplo alguma jogadora que queira faltar ou quaisquer outras situações sou eu que as resolvo e estabeleça essa ligação depois com os pais e com as próprias jogadoras também Olá o meu nome é Gonçalo Tavra sou treinadora adjunto da Sub-13 ajudo a Beatriz nos treinos no desenrolar do treino mesmo em forma de planeamento e até a lidar com as atletas acho que sou uma mais-valia para ela e ela não disse isso mas eu sei que sou e pronto no fundo o meu objetivo também é estar aqui no Sporting para além de ser o meu clube do coração sempre foi um sonho eu estar cá quero ajudar as atletas a serem melhores não só melhores atletas como melhores pessoas e eu acho que isso dentro desta equipa faz todo sentido e acho que estamos a fazer um bom trabalho estou Bruno Ferreira sou treinador de guarda-redes o meu objetivo a cada treino é fazer com que a treinadora e o treinador juntos saiam chateados comigo do treino porque eu não gosto das minhas guarda-redes sofram gols o objetivo deles é marcar golos e eu não quero que eles sofram portanto se eles se sentirem comigo no final do treino não acho que foi um bom dia de trabalho mas a sério aqui na Super 13 o objetivo é sobretudo fazer com que elas se divirtam aqui fazer muitos jogos lúdicos e começar também a dar responsabilidade em termos do que é o Sporting e começar a prepará-las para as idades mais avançadas e transmitir os tais valores que o Sporting defende tanto dentro do campo como fora dele Olá eu sou o João Edgar sou treinador da equipa juvenil feminina estou no Sporting a treinar esta equipa de juvenis desde setembro de 2016 esta é a terceira época que estou a treinar este escalão basicamente o nosso objetivo enquanto equipa de formação é formar jogadoras para o Sporting elas têm plena noção disso ao longo destes três anos todos os anos têm subido jogadoras para os escalões mais acima que é o nosso principal objetivo obviamente que é muito importante ganhar e nós queremos fazê-lo mas em primeiro lugar o nosso objetivo principal é que elas evoluem treino após treino jogo após jogo e que através desse funcionamento do planeamento dos treinos da maneira como elas treinam e jogam e metem no jogo aquilo que a gente lhes pede durante a semana o objetivo tem vindo a ser conseguido logo no primeiro ano conseguimos ser a primeira equipa a ter um título após o regresso do futebol feminino e basicamente o futebol feminino tem tido uma grande evolução nós achamos que estamos a dar uma grande ajuda o Sporting apostou muito muito forte nesta modalidade do futebol feminino e tem-se vindo a colher frutos disso mesmo esta equipa deste ano fruto daquilo que eu tenho vindo a dizer subiram um terço da equipa deste ano juvenis subiu é prova que estamos a fazer um bom trabalho Olá sou a Raquel Tremonso sou a team manager da equipa da SUB 17 estabeleço a ligação com os pais e a equipa técnica diariamente segunda, terça e quinta que são os nossos treinos estou nos treinos tudo o que for preciso eu estou cá para ajudar em relação à equipa técnica para as miúdas da equipa técnica para os pais organizo a logística da equipa Olá o meu nome é Jorge Abelho sou treinador estagiário deste ano tenho como funções ajudar toda a equipa técnica naquilo que for preciso como a montagem de campo planeamento de treinos e em tudo o que for preciso também estou cá disponível estou a aprender é um ano de experiência e espero ter sucesso bem e por fim nesta equipa de juvenis é o meu companheiro desde o início na equipa técnica é o João Simões Olá o meu nome é João Simões tenho 25 anos e como o João referiu já estou desde o início desde o início do projeto de Sporting com ele aqui mas já nos conhecemos há mais tempo já trabalhamos juntos há 4 anos pronto sou o grande companheiro dele não é estou sempre sou o braço direito dele estou sempre pronto para ajudar a ele e às meninas também a crescer não é ao longo destes 3 anos já tivemos muitas vivências boas também já passámos por maus momentos o ano passado a época não correu tão bem mas lá está o importante também é a formação sou a Mariana Cabral sou a coordenadora da formação feminina do Sporting e treino duas equipas assim como esta gente toda que está aqui treinamos a equipa B feminina e a equipa de juniors feminina e esta é a Mariana Vaz Pinto que é a nossa secretária técnica basicamente faz tudo é psicóloga das jogadoras é roupeira é relações públicas que faz tudo e mais alguma coisa ela é não é? mais ou menos assim Olá sou a Mariana Vaz Pinto sou a secretária técnica da equipa da CHU19 e da equipa B basicamente faço a ligação entre a equipa técnica e as jogadoras falo com os pais quando eles têm algumas dúvidas e precisam de resolver alguns problemas lanço as convocatórias para as jogadoras vou aos jogos ao sábado e ao domingo como esta equipa técnica toda faço as santos também faço as santos vou buscar o pão vou buscar algumas jogadoras a casa quando elas não têm boleia o Rodrigo Moraes é o nosso treinador adjunto e é como vocês veem a pessoa que vê melhor o jogo porque tem uma visão bastante ampla de tudo é uma sorte para nós porque ele facilmente consegue perceber e ajustar muito bem o que está a passar no jogo Olá sou o Rodrigo Moraes sou treinador adjunto da equipa B e Júnior Feminina do Sporting Clube Portugal e trabalho no sentido de estas duas equipas serem as duas equipas que melhor futebol jogam em Portugal e consegue e trabalha muito bem sim senhor é verdade deste lado temos também mais um treinador adjunto que é o Tomás Gama um bocadinho mais baixinho aqui mas também muito grande no trabalho que faz obviamente Olá sou o Tomás Gama tenho 23 anos sou treinador adjunto também da equipa Júnior e da equipa B tal como o meu colega disse pretendemos que estas duas equipas pratiquem o melhor futebol em Portugal mas não só em Portugal e também na Europa e seja assim reconhecido aqui o Ruben Pinheiro só é o primeiro ano que está é nosso treinador estagiário mas também é para ficar muitos anos não é só não é só este ano antes de mais é um é um prazer enorme trabalhar com estas com estas pessoas porque para além de serem excelentes profissionais são excelentes pessoas e acolher-me da melhor maneira aqui e como a Mariana disse espero que consiga estar sempre ao nível que eles exigem e que é o que faz sentido e é o que é necessário mais aqui para o lado mais um homem grande bonito também também ouve-me as bocas de vez em quando é o Fábio Santos é o nosso preparador físico e também está connosco há três anos e trata de tudo o que é preciso para prevenção e recuperação de lesões e físico e tudo e mais alguma coisa Olá sou o Fábio Santos tal como a Mariana disse eu estou desde o primeiro ano do futebol feminino e sou responsável pelo trabalho físico e recuperação de lesões de toda a formação do futebol feminino do Sporting e basicamente é a parte que as atletas menos gostam de treino porque exige algum sacrifício elas depois gostam mais da vertente de jogo mas é uma parte essencial também para elas para estarem em forma para depois no fim de semana corresponderem com aquilo que os treinadores querem Outra parte essencial obviamente no jogo as guarda-redes que as nossas infelizmente até não são muito solicitadas durante os jogos mas o Bruno Ferreira dá cabo delas nos treinos está connosco desde este é o nosso primeiro ano com ele e ela que é responsável pelo treino dos nossos guarda-redes como a Mariana disse sou o Bruno Ferreira é verdade que cheguei há pouco tempo cheguei em agosto há 5 ou 6 meses mas já já sou o maior fornecedor de frangos aqui do futebol feminino portanto acho que já estou a fazer um bom trabalho pronto sou responsável pelo planeamento dos treinos oquecimento nos jogos e tudo o que envolva o trabalho com as guarda-redes que é a única posição em campo que se não for ocupada não há jogo portanto é bastante importante o meu trabalho pelo juiz a equipa técnica da equipa B feminina e da equipa sub-19 feminina portanto garantidamente a equipa técnica que mais trabalha no Sporting é esta está sempre a trabalhar treinos de equipa B treinos dos juniors jogos dos juniors jogos da equipa B estamos quase todos os dias sempre a pensar nelas e a trabalhar muito para todas estas pessoas que aqui estão trabalham muito com muito sacrifício para que as nossas jogadoras sejam grandes jogadoras e possam chegar um dia à equipa principal do Sporting e possam ajudar a equipa principal a chegar aos títulos e não só nacionais mas também europeus é o que nós queremos estou com o futebol feminino há três anos desde o início do projeto eu tenho gostado muito desta novas funções que eu tenho tido e tem sido um crescimento interessante ao longo deste tempo e no primeiro ano foi um pouco também estranho para mim porque não sabia o que é que ia encontrar como é que seria a forma de lidar com as jogadoras que era tudo novo e tudo diferente estando habituado muito a trabalhar com mais as camadas jovens do masculino mas ao longo do tempo tenho me adaptado bastante bem e acho que tem sido uma experiência muito positiva agora existe um pouco de diferença porque como temos a equipa B requer muito mais cuidados já é um campeonato nacional já temos a campeonato nacional de júniores já requer mais material para ir para os jogos já requer o tipo de características mas basicamente o resto é tudo igual normalmente se da semana venho para aqui de manhã onde preparo tudo para que os treinos sejam realizados à tarde a questão dos guarda-redes é que normalmente o mundo manda sempre mais duas mudas caso o tempo esteja de chuva terem a possibilidade na segunda parte de jogarem mais secas facilita o trabalho delas também normalmente levam também as calças do frio mais algumas coisas que como eu tinha dito há pouco vão se acompanhando um pouco o trabalho juntamente com os coletes ou as marcas também normalmente vou pondo alguns materiais depois sempre das coisas estarem prontas para não me esquecer de nada como também a parte dos suplementos elas utilizam alguns suplementos nutricionais que têm que ir sempre em todos os jogos um dos treinos é simples nos treinos normalmente nós cada um temos o seu cesto identificado por seu número onde são colocados as meias os calções a t-shirt treino e depois levam normalmente com o impermeável ou de chuva ou de frio consoante a situação que nós temos no dia a dia isto basicamente é isto todas elas têm neste caso não têm aqui porque já temos um treino que vai decorrer todas elas têm os materiais delas pessoais aqui que são ou por botas canoleiras tudo elas deixam dentro dos seus próprios cestos já está tudo porque elas sabem que está tudo dentro dos seus cestos e que não há problema nenhum e é assim basicamente só que se prepara o treino na altura quando eu vim para cá te solicitei também principalmente para os guarda-redes utilizarem umas proteções por causa do peito devido às bolas há algumas questões que a gente foi aprendendo e vamos falando e foi uma questão que foi até no full contact que eu fui encontrar esse tipo de material que depois foi adquirido pelos atletas aqui cada jogadora tem o seu equipamento personalizado desde a camisola de aquecimento ou a camisola de jogo ou a tudo e então preparo jogadora por jogadora normalmente é assim que eu faço normalmente preparo por numeração e cada atleta terá o seu conjunto já bem definido da camisola que vai jogar do número neste caso se será a equipa da sub-19 que é a campeã nacional por causa da questão dos produtos será a equipa P que é a única questão que eu tenho que ter algum cuidado onde coloco sempre os calções por cima da camisola e juntamente com as meias por cima da toalha levam a camisola também de aquecimento e o caraco de frio realmente estes conjuntos vai sempre individualizado para elas com mais algum material da tal situação de botas e outras coisas que são inerentes a cada atleta cada atleta tem tem suas coisas e portanto é difícil lutar a dizer para atleta por atleta porque cada uma tem alguns gostos diferentes e é um bocadinho personalizado assim levamos também estas placas que normalmente costumamos pôr no balneário na entrada dos nossos balneários para identificar sempre o que é o futebol feminino e a nossa imagem dá um bocadinho da nossa imagem do que é o Sporting também qualquer campo que a gente vai a jogar utilizamos personalizamos um bocadinho o balneário todo este material vai sempre comigo para os jogos no caso seja para os jogos e de semana vai para a cidade universitária onde a gente treina isso é o que o levo daqui para lá onde normalmente uma hora antes preparo todo o treino lá para que depois o treino de si comece a correr às sete e meia da noite Esses números que estão aí são números que eu utilizo para marcar equipamentos para treino são números antigos que eu aproveito cada um tem o seu material sempre todo identificado desde as meias calções camisola acho que tem trabalhado muito tem mostrado até às vezes surpreendido pela qualidade técnica são jogadoras muito evoluídas e que me surpreendem também por isso pelas suas capacidades e por aquilo que elas conseguem fazer também e aí vem e aí vai e aí Se inscreva no canal. Esta exposição foi a exposição que eu trouxe lá de cima do que foi há um ano atrás que fizeram no multidesportivo sobre o futebol feminino, que fez fazer um pouco do que é a história do futebol feminino e que começou em 91 pelo Sousa Sintra e em 95 todas as futbolistas que participaram dessa geração, desde equipas técnicas, desde pessoas que tiveram várias funções dentro do Sporting e algumas imagens do nosso estádio antigo, onde ainda fizeram aqui alguns jogos, até começar depois aqui em 2016-2017, o reinício do futebol feminino. Para a 17ª jornada da Liga BPI, duas alterações no 11 de Nuno Cristóvão e Inês Pereira na baliza e a aposta na jovem atleta Neuza Buzugo. O jogo foi de sentido único, valeu ao Boa Vista a guarda-redes, Catarina Pontes evitou o avolumar do resultado. Depois de várias tentativas, Ana Capeta conseguiu chegar à concretização, cruzamento rasteiro de Diana Silva e a número 7 do Sporting a marcar o gol 13 no Campeonato Nacional. O Sporting insistia e aqui novamente cruzamento de Diana Silva com Carlin Balduin na recarga, a acertar no poste da baliza do Boa Vista. Joana Marchão tentou o golo num remate de longa distância, mas a bola parou nas mãos de Catarina Pontes, um zero ao intervalo e na segunda parte o Sporting entrou ainda mais forte. Recuperação de bola com Ana Capeta, afintar as adversárias e arrematar para mais uma excelente defesa da guardiã adversária. O segundo golo surgiu numa excelente jogada individual de Neuza Buzugo e Tatiana Pinto fora da área, rematou e acertou em cheio no fundo das redes. 2-0 para o Sporting, com Tatiana Pinto a marcar pelo segundo jogo consecutivo. Inês Pereira não teve qualquer trabalho neste encontro e assistiu a mais uma investida leonina, com Diana Silva perto do golo, através de um cabeceamento. As boas notícias chegavam também através das substituições. Constança Silva voltou aos relevados depois de longos meses lesionada. Através de um livre convertido por Tatiana Pinto, Carolina Mendes viu o golo a ser negado, com Catarina Pontes a fazer mais uma excelente defesa. Nos últimos segundos do encontro, Carlin Balduin viu a investida travada, mas na recarga Solange Carvalhas marcou um grande golo e impôs o 3-0 no marcador. O Sporting segue em segundo lugar com 46 pontos. No próximo jogo, as Leões defrontam o clube de albergaria.